e fala galerinha tudo bem com vocês eu sou vander bsb e hoje dia 31 do 10 de 2021 pessoal vamos para mais uma atualização aí do itapuã parque vamos ver aí vamos ter a noção exata aí do que mudou e como mudou nesses quase 30 dias aí da última atualização né acompanhe comigo no vídeo pessoal se não é inscrito se inscreva no canal senta o dedo no like e ative o sininho aí para novas notificações abraços e aí 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 show demais né pessoal e aí e aí e aí e aí e aí e aí show demais né pessoal olha olha na minha visão tivemos um avanço aí muito bom fé em Deus vai dar tudo certo e aí 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.